Olá pessoal, eu acabei de chegar no evento da Kingston, foi muito legal. A gente teve ali dentro do evento uma apresentação dos diretores da empresa que falaram um pouquinho mais sobre posicionamento da Kingston com relação aos produtos e aos seus clientes finais. E eles falaram um pouco sobre essa ideia de que todo mundo acha que a Kingston só faz pendrive e quando se fala em Kingston todo mundo lembra de pendrive. Então eles falaram que eles não fazem só pendrive, quem conhece um pouquinho da Kingston sabe que eles fazem memórias e HDs também e SSDs. E nesse evento foi bem legal porque eles mostraram na prática ali, mostraram funcionando toda a linha de pendrive deles e toda a linha de memórias que eles disponibilizam para gamers, para quem trabalha com edição de vídeo, fotografia. mostraram também os SSDs funcionando na prática, os modelos que eles possuem, até os modelos que são customizados, que eles customizam para os clientes. E falaram de coisas que fugiam um pouco daquela linha que a gente pensa só pendrive. Eles apresentaram os outros produtos deles e uma grande surpresa minha foi esse produto aqui que eu estou mostrando para vocês, que eu ganhei deles, que é o Mobile Lite. E agora eu vou fazer o unboxing para vocês verem. Esse produto aqui é uma coisa que atualmente é muito útil. Eu tenho certeza que todo mundo vai querer um desses aqui. Primeiro eu vou mostrar para vocês a caixinha e depois eu vou falar um pouquinho dele. O Mobile Lite tem apps para Android, iOS, tem na Amazon também. Ah, aqui embaixo tem a carga, depois eu vou explicar porquê. 4.640 mAh, 3.8 volts. Aqui atrás tem um monte de informação técnica. E é uma caixinha bem legal. Vou abrir aqui e aí eu vou falar para vocês o que ele faz. Bom, ele é um device 5.1, bem legal essa caixa. Ela tem um... Um velcro aqui e aí revela o Mobile Lite aqui. E ele é um device 5.1. O que ele faz? Ele aumenta a capacidade do seu celular, capacidade de armazenamento do seu celular ou do seu tablet. Ele tem a capacidade de transmitir também vídeos, fotografias e o que for via Wi-Fi. Então você pode assistir aí no seu celular, no seu tablet, tudo que estiver armazenado e conectado no Mobile Lite. Você pode recarregar o seu celular e o seu tablet também. Por isso que eu mostrei aqui do lado a potência dele, que é de 4.640 mAh a capacidade dele. Então dá para você recarregar aí algumas vezes. Isso não vai te deixar na mão mais. E ele lê cartões SD, SDHC, SDXC, microSD também. Você também pode espetar aí pendrives nele ou senão um HD externo, né? Ele tem a capacidade de ler até 2 terabytes. E você também pode conectar o seu cabo de rede nele. Tem até aqui a portinha. Você conecta o cabo de rede nele e ele vira um roteador Wi-Fi. Então você vai ter internet aí onde você estiver. Então, agora vamos abrir ele para a gente ver como que é aqui dentro, né? Deixa eu pegar aqui. Está aqui o logo da Kingston. Bem legal o aparelho. Aqui tem o ícone de uma bateria, Wi-Fi. Esse é outro ícone aqui que eu não sei o que quer. Botão de ligar. Micro USB. Entrada para o cabo de rede. Ele é super leve. As entradas aqui para... Pen drive e cartão SD. E aqui dentro da caixinha a gente tem... Manual. Parece ser bem grande. Depois eu vou forçar esse manual aqui para ver. Cabo USB para ligar no desktop. Acompanhou aqui um adaptador. Para micro SD. Vamos abrir aqui. É, isso aqui eu vou deixar para abrir depois. Está bem complicado de abrir. E aí no fundo da caixa aqui já está explicando como que a gente liga ele. Então vamos ver se ele já tem carga aqui. É, provavelmente ele está sem carga. Ele está piscando vermelho. Mas é isso aí pessoal. É um aparelhinho muito prático. Levíssimo. Dá para carregar aí na mochila, na bolsa aí sem problemas. E você tem tudo, tudo... Todas essas opções aí em um único aparelho. Eu vou utilizar muito ele. Vai ser muito útil para mim. Agradeço aí a Kingston pelo presente. E espero que vocês tenham gostado aí desse... Unbox. É o primeiro que eu faço aqui no Tutor S Photoshop. E... Espero que vocês tenham achado legal. Eu conversei com eles lá e eles... Não me passaram o preço desse aparelho. Mas falaram que ele já está no mercado para venda. Então acho que vocês conseguem encontrar aí na internet. E quem tem smartphone ou tablet com certeza precisa de um aparelho desse aqui. Porque todo mundo sabe que a bateria hoje em dia não dura nada, né? E com um aparelhinho desse aqui com 4.640 miliamperes você vai conseguir recarregar várias vezes o seu celular, o seu tablet aí. Enquanto você estiver na rua. Bom, espero que vocês tenham gostado e até a próxima, pessoal. Bom, vamos lá. 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 Bom, vamos lá.